Pode outra vez Com esperança sumiu o coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queijo-me as rosas Que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas examam O perfume que roubam de ti Deve que as vi Para ver os meus olhos tristonhos Por fim Bate outra vez Com esperança sumiu o coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Para mim Queijo-me as rosas E as rosas Por fim Queijo-me as rosas Queijo-me as rosas Que bobagem Que bobagem as rosas Que bobagem as rosas não falam Que bobagem as rosas não falam Que bobagem as rosas não falam Que bobagem as rosas não falam